Oi, Nini! Tudo bom? Bom dia, minha gente! Quarta-feira por aqui, vou iniciar mais um vlog pra vocês do meu dia. Dormi aqui na mãe, né? Aí agora a gente vai lá pra loja dela, e aí quando der a hora da minha consulta, eu vou pra consulta. Aí depois eu tenho um compromisso lá em Sapopemba, aí depois do compromisso eu vou fazer um trabalho lá em São Mateus. Mas antes de tudo, né, depois da consulta, quando eu estiver indo pra Sapopemba, eu acho que eu vou passar no Braz, que eu quero comprar um moletom pro meu pai, e aí eu vou levar vocês comigo durante o meu dia, mostrar tudinho que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Agora a gente vai terminar aqui de se ajeitar e vai lá pra lojinha da mãe. Voltei aqui, gente, já passei na minha consulta. Eu consegui uma consulta particular aqui em Barueri, e foi a mais rápida que eu encontrei, né? Pra eu conseguir pegar as guias pra eu começar a fazer o meu acompanhamento pelo SUS, né? Porque tem as guias específicas, né, pros médicos. Aí eu já vou, quando eu chegar em Itapevi, na verdade não, porque eu vou chegar tardinha, mas aí amanhã eu já vou lá no postinho pra poder começar a marcar as coisas, e eu peguei o resultado do meu exame que eu tinha feito. E, gente, eu estou com a B12 baixa, adivinha o que que eram as minhas tonturas? B12. Tanto a B12 quanto a vitamina D, e a médica me passou a vitamina D, já comprei. E a B12 eu tenho aqui a caixinha que eu comprei mês passado, que eu tomei, acho que vem 6, não me lembro, ó, se tô na Eurin. Aí eu já vou aproveitar que tem uma farmácia aqui do lado da casa da mãe, ou da lojinha da mãe, e já vou ir lá também. Da outra vez que eu tomei não doeu, não. Vamos ver agora se vai doer, porque diz que essa bichinha aqui é pior que Bezetacil, né? Mas pra mim foi tranquilo. Vou ir lá agora. Ó, estourando o plástico bolha. Vocês piscaram e eu cheguei no braço, gente. Vou passar aqui pra comprar o moletom do meu pai, aí eu vou mostrar pra vocês. Saindo daqui eu tenho um compromisso, falei pra vocês, né? E depois eu tenho que ir pra São Matheus trabalhar. Olha aqui, gente, já na entrada, corredor D, box 1. Olha a blusinha de tricôzinho, 30 reais, e as jaquetas jeans por 60. Barato, né? Gente, aqui no corredor E, ó, box 25, tá 100 reais o conjunto. Mas eu vi um ali na rua que é mais grossinho, esse daqui é mais fino. Aí não vou dar preferência pra esse não, é bonito, mas é mais fino. Tô esperando o meu pai responder a mensagem. Ah, enquanto isso eu tô vendo calcinha, gente, ó, o corredor C no box 50. Tem umas calcinhas, ó, 4x20, 3x20, aí eu gosto dessas daqui, ó. Que é assim, desse tecido e o forrinho é de algodão. Aí tem essas daqui também, ó, que parece cuequinha. Vou escolher umas aqui pra mim. A GG já vai me servir, já. Gente, aqui no corredor B, box 33, tem uns pijaminhos, ó. PMG 80 e GG 90. Bem quentinho. Parece aqueles que eu mostrei pra vocês que a mãe fez de mantinha. Tem de estrelinha. Ó, rosinha também. Ai, o de flamingo, que fofinho. Uma passadinha aqui na Pernambucana pra ver umas coisas. Olha o pijama da Minnie, que lindo. Só que é de algodãozinho, sabe? Não é, peludinho. Só 100 reais. Aí tem aqui do Harry Potter também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, essa daqui é a blusa. Olha a calça como é. Que bonitinha. E é bem quentinha também. Tá 110 do Harry Potter, ó. Dentro é meio peludinho. Tá ruim não, principalmente por ser temático. Uma eternidade depois. Gente, finalizei meu compromisso. Agora eu tô aqui na Cardo. Tô comprando umas coisas. Eu precisava passar na perfumaria ainda pra comprar uns desodorantes, mas acho que vai fechar. Já são mais de 7 horas. E aí, quando eu chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês que eu comprei, tá? Porque o meu celular tá descarregando. Já cheguei, gente. Olha o cenário que eu tô. Voltei pra casa da minha mãe. Cadê a sobrancelha, gente? Precisa lavar, sai a sobrancelha, né? Voltei pra cá, vou ali fora botar uma roupa pra lavar e já venho conversar com vocês. Pronto, gente. Vim aqui pro quarto e deixa eu explicar pra vocês porque que eu decidi voltar pra cá pra minha mãe. Eu ia pra casa, né? Só que o que que acontece? Eu comprei o moletom do meu pai, porque ele tá com pouca roupa de frio e tá fazendo muito frio, né? Aí eu comprei também uma calça de moletom pro Islas e as outras roupas. E aí eu falei pro Islas, moça, se eu for pra casa e lavar o moletom do meu pai, não vai secar. Meu pai já foi embora sábado, né? Eu falei, não vai secar, impossível. Hoje é quarta. E eu já comprei pra ele usar esses dias, né? Que ele tá ficando aqui porque tá muito frio. E aí eu falei pra ele, bom, acho que eu vou lá pra casa da minha mãe porque aqui na mãe ela tem a secadora, né? Eu falei, vou lá. Aí eu já lavo tudo, já lavo tudo seco. A sua ou do pai, que aí já vai prontinha pra uso, né? Aí ele falou, ah, moça, é que sabe. Se você acha melhor, pode ser. Aí eu vim, gente, porque... Pensando mais no meu pai mesmo. Porque vocês entendem, a roupa não vai secar. Com esse frio que tá fazendo, impossível secar, mesmo sem centrifugando. E aí eu vim, né, coloquei aí pra lavar. E amanhã de manhã já tá topíssima, sequíssima, prontíssima. Cheirosinha, só eu pegar e levar pra ele. E aí, como eu coloquei as coisas pra lavar, não consegui mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Mas amanhã eu mostro, tá? Tem umas roupas e tem umas outras coisinhas também. Mas aí amanhã eu mostro direitinho pra vocês. Agora eu vou finalizar esse vídeo pra vocês porque já são, ó, 22h45. Quase 11h da noite, eu cheguei bem tarde. Aí jantei rapidinho, né? Fiz o que tinha que fazer, me ajeitei e subi. Amanhã eu quero acordar cedo, porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Amanhã eu vou ir comprar a janela lá de casa, né? Vou comprar pessoalmente a janela. E a porta, não. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Acho que eu vou gravar um vídeo separado, né, da parte do diário da obra. E uma coisa também que eu tenho pra contar pra vocês é que já fizeram um contrapiso lá em casa hoje. Na casa inteira. Como eu não estava, eu não consegui gravar. Mas o Islas falou que gravou uns take-ins. Aí vocês vão ver no próximo vídeo, que vai ser o diário da obra. Essa câmera tá me trolando. Toda hora ela desfoca de mim. Acho que é porque eu tô muito feia. Ela não quer ficar focando na minha feiura. No dia seguinte. Bom dia, gente! Estou no dia seguinte. Já tô aqui em casa. E aí vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu comprei. Gente, aconteceu um acidente. Vocês vão ver, peraí. Vou começar mostrando as calcinhas. Sim, chegamos nesse nível de intimidade. Mas eu vou mostrar pra vocês porque elas estão limpinhas, não estão usadas. Eu comprei das que eram 4x20, tá? Eu não costumo gostar muito dessas calcinhas assim, estilo cuequinha. Quando eu era criança, eu amava. Eu tinha aqueles conjuntinhos que tinham sutiãzinhos, sabe? Aqueles que é de algodãozinho mesmo. Mas depois de grande, nunca mais eu usei. Mas aí eu acabei comprando. Porque a forminha dela tava maior do que a forminha dessas daqui que não tem. dessas, ó. Mas aí eu comprei das duas. Deixa eu abrir aqui. A mais bonitinha, gente, é essa daqui, eu acho. Que ela é de flamingo. Olha que coisinha linda. Deixa eu chegar assim pertinho pra vocês verem melhor. Ó. É de flaminguinho, tá vendo? É uma gracinha. Todas as que eu comprei são GG, tá? Ó. Aí foi essa. Essa daqui. Que é de estrelinha. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem melhor, ó. É de estrelinha. Essa daqui que é a que tem elástico. Que é de cerejinha, ó. E essa outra aqui que é umas forminhas geométricas. Uns quadradinhos. Foram as quatro que eu mais gostei. E aí eu trouxe delas. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença do tamanho. Sendo que todas são GG, né? Ó. Aqui tá certinho. Ó que diferença do tamanho de uma pra outra. Aí por isso que eu acabei pegando também dessas de elástico. Mas aí eu trouxe essas pra ver se vão ficar boas também. Elas esticam bastante, ó. Tá bom? Então é isso. Essas daqui foram as comprinhas que eu comprei lá no Brasil. Ah não, tem o conjunto do meu pai também. Já mostro pra vocês. E aí falei pra vocês, né? Eu fui lá em São Mateus fazer uma gravação da Paraíso do Real. Inclusive vocês vão ver aqui nos próximos vídeos. E lá eu comprei esse sprayzinho aqui, ó. Que é um spray de ambientes. Eu sempre mostro ele pra vocês nos achadinhos. Aí eu peguei essa fragrância de talco. Gente, esse spray aqui, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho um desse mesmo. Só que é outra fragrância. Acho que é a Seduction. Tá aqui na minha sogra desde quando a gente mudou. E a gente usa bastante. E ainda tem. Tipo assim, pra substituir o bom ar, sabe? Ele dura muito mais do que o bom ar. Porque bom ar pra mim no máximo um mês, dois meses já acabava. Meses, né? Dois meses. Agora esse daqui dura demais, demais, demais. E é quatro e pouquinho. É super baratinho. É 125ml. Mas você dá uma borrifadinha, já cheira tudo. Esse cheirinho aqui de talco foi o meu preferido. Eu comprei alguns dias atrás. Acho que foi mês passado. Mês retrasado de algodão. Né? Que eu... Pra gente levar lá pra igreja. Agora esse daqui eu comprei pra casinha nova. Porque o cheiro dele é maravilhoso. E aí lá também eu comprei esses paninhos aqui, ó. Que são aqueles paninhos de microfibra. Não, não é microfibra. Qual que é o nome desse daqui? Eu bati em vocês, gente. Desculpa. Esse daqui não tá falando. Pano de pia. Enfim. Esse daqui, né? Vocês sabem qual que é? Esses assim, ó. Aí eu comprei dois. Exatamente pra deixar na pia, ó. Dois rosinhas. Depois eu me arrependi. Eu podia ter comprado branco. Porque eu acho que se pôr na água sanitária ele sai a cor. Não sei. Depois eu conto pra vocês. Foi um real cada um. E aí eu comprei também lá em São Mateus. Só que foi na perfumaria. Essa perfumaria aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E mirar. Lá na Mateus Bay. Mateu Bay. Eu achei barato as coisas nessa perfumaria. Eu comprei os desodorantes. Esse daqui, que é o Above Invisible. Gente, peraí. Não quer focar. Quer focar em mim. Esse desodorante ele é muito cheirosinho. Se você tiver a oportunidade de sentir o cheiro dele, acho que você vai gostar. E aí comprei também o que a gente ama, que é esse daqui Monange Hidratação Intensiva. Esse daqui a gente... Não é aquele desodorante, pelo menos pra gente, né? Que a gente usa, vicia e depois para de fazer efeito. Não. Sempre faz. Então eu fico comprando esses assim. Aí eu revezo também com o Dove, que eu gosto muito do cheiro. E agora eu vou mostrar pra vocês a tragédia que aconteceu. Mostrei no vídeo pra vocês. Contei que eu fui pra minha mãe exclusivamente pra poder lavar os moletons e trazer, né? Ah, e quando foi hoje de manhã, eu me acordei, linda e bela, fui tirar as coisas da máquina. E olha isso aqui, gente. Eu e minha mãe quase choramos na hora que vimos. Olha o moletom do meu pai. Cheio de pelo. Cheio de pelo. Minha mãe falou que foi lavada alguma coisa lá, que ela acha que minha priminha botou alguma coisa pra lavar. E ela não sabia que tava cheio de pelo, porque senão ela tinha limpado, né? Antes da gente pôr as coisas. Mas encheu de pelo, gente. Encheu tudo. Esse daqui, que é o do meu pai, que é preto, foi o que mais encheu. Olha só. Eu vou passar umas duas horas pra tirar o pelo desses moletons. Mas enfim, eu vou mostrar o modelo pra vocês, ó. Ele é assim. Um moletom normal, né? Só que é do fechado, não é do que tem zíper. Aí tem os bolsinhos aqui, ó. E tem a toca. Essa toca, ela é daquela que você consegue apertar, sabe? Porque tem umas que não apertam, né? Essa daqui é da que aperta. Aí ela é forradinha assim. E a parte do corpo, né? Por dentro, é peludinha, ó. Tá cheia de pelo também. Oxe, Jesus, me ajuda. Essa daqui é a blusa, né? Do meu pai. A blusa foi 60, se eu não me engano, e a calça 40. Aí o conjunto deu 100, né? Ó, a calça é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Cheia de pelo. Ó. Aqui em cima é assim. Olha, gente, o tanto de pelo. Meu Deus. Aí tem a listra, né? Na calça toda. Na barra tem o elástico. E aí aqui do outro lado, tem o nome Adidas. Olha só. Ô, Deus. Esses daqui são as do meu pai, que eu comprei lá no Brasil. Eu não comprei dentro da feirinha, gente. Porque as que tinha dentro da feirinha, eu tava achando muito fino. Eu comprei daqueles rapazes africanos que ficam na rua, sabe? Aí aqui, ó, eu comprei pro Emanuel, que a minha sua grã pediu pra eu pegar pra ele, calça de moletom lá na Cardu. Essas de tamanho sem ser plus size, tinha vários, né? Tinha umas super caras. Mas aí das baratinhas, tinha essa daqui de 40. Aí eu trouxe pro Emanuel, ó. Ele escolheu uma azul, que também encheu de pelo. Só que essas daqui disfarçaram mais, ó. Porque a preta aqui evidenciou mais os pelos. Ó, dá pra ver que aqui tá com pelo? Enfim, foi uma azul e uma cinza. Ó. Essas cinzas aqui. São as do Emanuel. Essas são G. Acho que é G. Ele nem é gordinha, porque ele gosta mais folgadinho, né? Ah, eu esqueci de falar. Elas também têm o elástico na barra. E aí, por último, eu encontrei uma pro Isla, gente. Eu fiquei tão feliz. Porque as de moletom já tá caro, né? Por exemplo, meu pai é 40 reais, mas não é plus. As plus são mais caras, daí lá na caia de São Mateus. Eu encontrei por 60. Esse modelo, né? Tinha uns lá 120, não sei quantos. Aí eu encontrei esse tipo 60, ele gostou da cor. Tinha uma pretinha rajadinha também. Peraí, deixa eu focar melhor. Tinha uma pretinha rajadinha também, mas ele gostou mais desse cinza aqui, ó. Aí é assim, normalzinha. E na barra tem o elástico também. 60 reais, gente, na Kaidu. Eu acho que tem em todas, né? Que Kaidu, normalmente, o que tem em uma loja, tem na outra. Aí a plus size desse modelo foi 60. E essas normalzinhas aqui, tamanho padrão, que não é plus size, foi 40 reais. Mas tem, como eu disse pra vocês, tem de outros valores também. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu já vou correr pra editar, pra postar ele ainda hoje pra vocês. Eu gosto de postar de manhã, né? Mas como eu não tava em casa, não tava conseguindo gravar as coisas antes, não consegui postar. Então, eu vou postar à tarde. E eu vou pedir pra quem assistiu ele até aqui, deixar aí pros meus comentários alguns desses emojis aqui de frio, gente. Porque tá muito, muito frio. Aí já compramos aqui roupinhas de frio, moletonzinhos. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí pros meus comentários algum desses emojis pra eu saber que você, amiga, que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Espero vocês nos próximos vídeos também. Um beijinho. Tchau. Tchau.